Bom dia meu amigo, minha amiga e com a imagem, quero começar com a imagem desse corpo aqui ó, na minha mão pra fazer o vídeo de hoje tá, realmente o calor voltou, a gente tá ainda no finalzinho do inverno aqui né Mas ó, os gramadinhos começaram a voltar tá, então quero compartilhar com vocês uma nova compra que eu fiz aqui em casa pra que diminua dentro de casa tá, ó, você nem imagina de onde pode estar surgindo esses monstrinhos aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês E enfim, chegou o calor E junto com o calor, voltou também os benditos dos pernilonguinhos aqui em casa tá E às vezes você tá se perguntando por que eu tô começando esse vídeo dentro do banheiro né E aí já vem a solução também Aqui em casa, o meu terreno é todo murado e o muro é bem alto tá, tem em torno de uns 3 metros Umas pesquisas que eu fiz falavam que o mosquito, pernilongo né, de maneira geral, voa até 1 metro e meio Ou seja, pra ter pernilongo em casa, tem que estar um criadouro dentro de casa Só que lá no fundo, a gente não tem planta, não tem nada né, aqui em casa Então tem que vir de algum lugar E eu percebi que quando eu abri a porta do banheiro, eu percebia que tinha mosquitos ali, rondando por aqui E qual é o único lugar possível da casa que pode ter ó É isso mesmo Ó, o ralinho, o bendito do ralinho Pois bem, observado isso, bom, tem um ralinho aqui dentro né, e um ralinho na parte do chuveiro O que eu comecei a teorizar? Que ali dentro tem um caninho tá, fica assim, deixa eu colocar na parede aqui pra facilitar É, a água cai pelo cano tá Tem um outro cano, um sifãozinho que faz uma meia lua, assim Tá, e dessa meia lua ela entra pro encanamento Pra que, porque se ficar o cano direto, entrando o cano aqui subindo pro ralinho pra captar água Pode vir de vir mau cheiro, essas coisas né, então sempre fica uma água lá no fundo E essa água, ela sim pode ser um local pra que os mosquitos, principalmente da dengue né, que mais causa aí transtorno Se procria, tá Então o que que eu fiz? Fui pesquisar né O que que eu faço pra poder acabar com isso Descobri dois modelos que quero compartilhar com vocês O primeiro ó, é uma gradinha bem simples, tá vendo? Uma gradinha Esse aqui custou em torno de uns 5 reais, mais ou menos tá E ela tem um mecanismo aqui na ponta do meu dedão ó Que ela abre e fecha, tá vendo? Permitindo ou não que a água passe Então a ideia é colocar esse aqui Esse Nessa parte aqui onde fica a bacia sanitária né Porque que que a gente quase não usa E esse aqui que é um pouquinho mais chique ó Custou em torno de uns 12 reais esse aqui Tá Ele, vou deixar na parte do chuveiro, como é que funciona? Esse aqui é só encaixar dentro do cano A água vai entrar aqui dentro Ó, isso aqui ó É uma borracha, tá vendo? Uma borracha, tipo de borracha de bicicleta né E aqui onde tá o meu dedão ó Ele é um, ele é vazado, um buraco Então a água entra por aqui por cima Passa pela essa borracha Desce Só que ela continua escorrendo normal pro buraco Só que depois, quando não tiver mais vazão de água Ela acaba fechando, tá vendo? Então permitindo que Que não tenha contato a água com o ambiente externo Esse aqui é até interessante Se você sofre com um problema de mau cheiro né No seu banheiro Por conta de encanamento né Que não foi feita essa Esse esqueminha né Da água ficar sempre lá dentro Pra evitar Pode usar esse aqui ó Esse aqui veda bem, tá? E não deixa retornar cheiro Então eu vou instalar esse aqui em casa Não tem muito segredo Eu vou só tirar aquela gradinha dali Nessa parte E instalar esse aqui E na outra eu vou colocar Essa parte aqui também, tá bom? E com isso Eu acredito muito Que os mosquitos da dengue Principalmente né Pernilongo da dengue Vá diminuir aqui em casa E aí Vamos lá. Então eu queria compartilhar essas duas comprinhas que eu fiz aqui com você, para que você também pare de sofrer com esse bendito, com esse abençoado aí na sua casa, tá bom? Um forte abraço, espero ter ajudado, até o próximo vídeo e valeu!